A presidenta Dilma Rousseff participou em Bruxelas, na Bélgica, da sétima cúpula Brasil-União Europeia. Durante o encontro, foi lançado um plano de ação para aumentar os investimentos em setores como infraestrutura e logística. Dilma Rousseff também se reuniu com empresários e disse que espera avanços na discussão do acordo entre Mercosul e União Europeia. Ao chegar à sétima cúpula Brasil-União Europeia, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso. Os líderes posaram para fotos e, em seguida, fizeram uma reunião privada. Durante a cúpula, foi lançado um plano de ação para aumentar os investimentos bilaterais em diversas áreas, como infraestrutura, logística, agronegócio, petróleo e gás. Além disso, o documento prevê uma cooperação mútua sobre padronização e certificação de produtos. A medida facilita o comércio entre Brasil e União Europeia. Em discurso à imprensa, a presidenta Dilma afirmou que Brasil e União Europeia defendem o desenvolvimento de normas e procedimentos para uso da internet que protejam a liberdade de expressão e garantam a privacidade dos cidadãos e das empresas. A presidenta também disse ter se surpreendido com o questionamento feito pela União Europeia junto à Organização Mundial do Comércio. Os europeus consultaram a OMC sobre a Zona Franca de Manaus e os incentivos dados ao programa Inovar Alto, que estimula a produção nacional de veículos. O Inovar Alto é um importante programa de desenvolvimento tecnológico do meu país e nele participam empresas dominantemente europeias. No caso da Zona Franca de Manaus, eu assinalei a minha surpresa de que a Europa, região tão comprometida com questões ambientais, acontece uma produção ambientalmente limpa na Amazônia, que gera emprego e renda e é instrumento fundamental para a gente conservar a floresta em pé. O presidente da Comissão Europeia esclareceu a posição do bloco em relação à Zona Franca de Manaus. A União Europeia não tem nada contra a Zona Franca de Manaus. Pelo contrário, compreendemos perfeitamente a necessidade de discriminação positiva para aquela região, nomeadamente, no que diz respeito a uma forma de contrabalançar os problemas que podem existir em relação ao próprio desmatamento da Amazônia. Pela tarde, Dilma Rousseff participou do sétimo encontro empresarial Brasil-União Europeia. Ela citou que o bloco é o maior parceiro comercial do Brasil, responsável por mais de 20% do comércio exterior brasileiro. A presidenta espera que as discussões para um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul tenham avanços na próxima reunião técnica, marcada para março. Segundo a presidenta Dilma, a parceria entre os dois blocos vai contribuir para a recuperação econômica mundial. As negociações que estão em curso para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, elas são promissoras e reforçam a perspectiva de um aprofundamento e da complementariedade comercial e produtiva das duas regiões por meio do melhor aproveitamento de nosso potencial núcleo. Legenda Adriana Zanotto